Ó Eu não consigo Não, assim, normal É, o braço tem que ser rápido Sem o braço, sem o braço O braço tem que ir Eu não consigo Não, para, sua louca Para de fumar Para, maluco Sai Vai lá Vai lá Vai lá Não tenta, irmã Vai, mulher Arrasa Acabei de estar fazendo show Que ensaia a beira-mar Que é o Wanderful Que é o Wanderful Que é o Wanderful Seu show de bate cabelo Drag nervosa, iniciante não tem vez Drag ensaia na braia Que é o momento passiva de Lea Wanderful Porque passiva é o futuro O presente, o passado de Lea Wanderful O cu é triste Mas a bicha arrasa Corta, rede globo E aí